Bom, bom dia pessoal, tá aí a pauta, certo? Copiem rapidinho, pra gente ir direto pra primeira setinha. Nós vamos começar fazendo essa atividadezinha, rapidinho. E depois vamos para o conteúdo. Então, quem terminou a pauta, já vai pegando a postila aí, ó. Já vai abrindo aí na página 32, já deixando pronto aí. Bom, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Página 32. Quem não terminou a pauta, não tem problema, tá? Eu queria que eu coloquei a terminada de corrigir a outra tarefa lá. Página 29 e 30. Qual que tá pendente? Da 6, que você terminou a 5, da 6 a 10. Da página 30? Da página 29 e 30. Que foi a última tarefa, só que você já conseguiu terminar. Ah tá, a gente parou na 5, né? Foi. Não, então vamos lá, vamos embora. Corrigi rapidinho, então. Então vamos lá, exercício 6. Então voltem aí na página 29, tá? Obrigada por lembrar, não lembrava desse tendência ali. Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo num recipiente que tinha sal. Sabendo que o sal é imissível, ou seja, ele não se mistura no óleo, porém ele se dissolve na água. Como ela poderia separar esses componentes para deixá-los em condições de uso novamente. Ele já te deu uma dica importantíssima aí. Ele não se mistura no óleo, mas se mistura na água. Então, coloque ali. Adicionar. Adicionar a água. Eu dizia que página, né? Página 29, exercício 6. Tá, Davi? A gente, na minha última aula, a gente fez correção até a 5, tá? Então vamos lá, adicionar a água. Tô com a mesma resposta que a sua. O quê? Repete aí, eu tô apagando. Adicionar a água nessa mistura. Vírgula. Adicionar a água nessa mistura. Vírgula. Vírgula. Deixar. Em repouso. Por um tempo. E fazer. A decantação. Eu acertei, pelo menos. Vírgula. Colocar para ferver. Até. Colocar para ferver. Até a água. Evaporar. Evaporar. E sobrar o sal. Colocar para ferver. Até a água evaporar. E sobrar o sal. Ponto. Lembra do combinado que você fez com a gente na aula passada? Hã? De quando corrigir a página e escrever corrigido lá em cima. Lembra que você falou isso? O que eu tô falando? O que eu tô falando? O que eu tô falando? Ah, tá. Sete. De uma amostra de água do mar, é possível obter tanto sal quanto água potável. Para quem não sabe, isso é possível, tá? Porém, é um método caro. Mas é possível. Que método pode ser utilizado para a obtenção de cada um desses componentes? Então, põe aí. Para o sal de cozinha. É realizado. Para o sal de cozinha. É realizado. A evaporação. Vírgula. Você tá fazendo a nota? Pronto. Tô no exercício sétimo, Matheus. Aham. Repetido. Para obter o sal de cozinha, é realizado a evaporação. Vírgula. Para. Obter. A água potável. Espera que eu errei aqui, então. É feito. A destilação simples. Repetindo. Vírgula. Para ter água potável, é feito a destilação simples. Ponto. Número oito. Do lado esquerdo, eu tenho a situação. Do lado direito, eu tenho um método. Então, vamos associar quem é quem aí. Catação. Qual seria a situação para a catação? Um, dois ou três? Dois. Número, dois. Tá? Escolhas de grão de feijão. E ventilação? Separação de casca de amendoim. Um. Separar a casca do amendoim. E por último, peneiração nata do leite. Então, a sequência é? Dois. Um. Três. Nove. Lá em cima, um, dois e três, eu tenho os métodos, tá? Embaixo, eu tenho as misturas. Um, dois e três em romano, tá? Então, nós vamos associar o número com o número romano. Bom, a aparelhagem 1 é de destilação simples. A destilação simples é usada para misturas homogêneas. Qual desses copinhos aí é mistura homogênea? Um, dois ou três? A segunda, a dois. Um. Não. Homogênea. É um. Homogênea é um, professor. Homogênea é um. Então, lá no quadrinho, você vai responder em número romano, tá? Então, a aparelhagem 1 é o copo 1. E no 2? A imagem 2 é filtração. É aparelho de filtração. A aparelhagem 3. Qual copo seria? O 2 ou o 3? O 3. O 3. O 3. Muito bem. Tá? Então, a aparelhagem 2 é a mistura 3. E o 3? Ó, o número 3, ele também é uma filtração, tá? Porém, ele é mais utilizado para filtrar a coisa oleosa. Então, seria o 2, né? Que é o água e óleo aí. Então, a sequência é 1, 3 e 2. 2. Pessoal, ó. A número 10, você só anota, tá? Que isso tem a ver com a aula de hoje. Então, letra A. Põe aí. Consiste em deixar a água e repouso. Consiste em deixar a água e repouso. Na onde? Tô na 10, Matheus. Letra A. Eu não entendi. Consiste em deixar a água e repouso. Para que os resíduos... Consiste... Consiste em deixar a água e repouso... Para que os resíduos sólidos... Em repouso... Para que os resíduos sólidos... Mais pesados... Mais pesados... Ficam... Depositados... Ficam depositados... No fundo... No fundo... No fundo... Dos tanques. Ponto. Vou repetir. Consiste em deixar a água e repouso... Para que os resíduos sólidos... Mais pesados... Ficam... Depositados... No fundo dos tanques. Ponto. Letra B. É feita... Pela... É feita... Pela... Pela... É feita... Adição de cloro... Ponto... Ponto... Repetindo... É feita... Pela... Adição de cloro... Adição de cloro... C e último... Para... 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 Ajudar... Para ajudar... Na prevenção... Da... Da... Cariedentária... Repetindo... Para ajudar... Na prevenção... Da... Cariedentária... Tudo junto... Separado... Hã? Cariedentária... É separado... Separado... Você está na B... Você pode repetir... Para mim... A B da 10? Uhum... A B da 10 é... Para... Ou perdão... Ai... O que eu falei gente? Desculpe aí... É feita... É feita... Adição de cloro... Isso... É feita... Pela... Adição... De cloro... Ok? Fechamos essa pendência... Agora sim... Vamos lá... Para a página... 32... O Pro... Pode falar... A C para mim? A C é... Para ajudar... Na prevenção... Da Cariedentária... Da Cariedentária... Ok... Fechamos a pendência... Agora vamos lá... Para 32... Como é a pauta de hoje... Exercício 1... Ele deu... Uma situação... E o tipo de mistura... Tá? Então vamos analisar... Quem é o certo aqui... Água de coco... É heterogênea? Sim ou não? Sim... Água de coco é heterogênea? Parece que não, né? Não... Não... Água mineral sem gás... Sem gás... Assim, ó... É heterogênea? Também não... Isso aqui é heterogêneo? Não... Não... Refrigerante... Vamos pegar a Coca-Cola aí... Homogêneo... Não... Porque ela tem gás... Muito bem... Eu peguei a Coca... Porque a Coca tem assim, né? De bolinhas... Álcool... Esse álcool aí... Tá na sua casa... Aqui na minha casa... Que a gente... Vigieniza a mão... Homogêneo... Tá certo... Certíssimo... Alternativa... D... É... Resposta assim... A número 1... É letra D... Tá... Número 2... Ao colocar água num sistema formado por sal... Areia e açúcar... Parou... Eu tenho um recipiente... Dentro dele eu tenho... Sal... Açúcar... E areia... Adicionei água nessa substância... Certo... Formou-se uma mistura... Que tipo de mistura? Começando pela mistura... Repetindo... Que tipo de mistura? Sal... Areia e açúcar... Coloquei água aqui dentro... Misturou... Que tipo de mistura formou ali? Homogêneo ou heterogêneo? O sal e açúcar se misturam na água... Heterogêneo... E areia? É heterogêneo porque a areia não se mistura... Então que mistura que é? Heterogêneo... 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 Então matamos a mistura... E aí... A fase... Quantas fases ele vai ter? Bifásicas... Duas fases... Bifásicas... Então a alternativa... D... Olha... Uma vez um aluno me questionou... Sobre areia... Tá? Ah professora... Mas quando a gente põe água... A areia se mistura... Sim... Inicialmente ela se mistura... Mas dali alguns minutinhos... Você vai ver... A areia ela é mais pesada... Do que a água... E aí... Conforme a mistura fica... Porque quando você mexe... Você tá agitando... A mistura... Quando ela para... A areia ela é mais densa... Ou seja... Ela é mais pesada... E o que que ela faz? Ela desce... E aí ela se concentra lá no fundo... Tá? Então a gente tem que analisar nesse ponto... Não no momento que eu mexo... Por isso que... É heterogêneo... Bom... Pessoal... Número 3... Podemos responder assim... Por linha... Pode ser? Pode... Linha 1... 2... 3... 4... Pode ser? A linha 1 é água com açúcar... Tá? Então vamos responder assim... Na linha... Água com açúcar... Ó... Você viu que tem um asterisco em cima da palavra açúcar? Tem uma informação preciosa aí ó... Lá embaixo do quadro... Classifique a quantidade desse sólido suficiente... Para sua total dissolução... Ou seja... Uma quantidade de açúcar suficiente... Para se diluir totalmente na água... Já falei a resposta aí da classificação... Se ela se diluiu totalmente na água... Então ela é... Homogênea... Tá? Ó gente... Estou respondendo assim... Por linha... No quadro... O Davi quer falar... Oi Davi... Desculpe... É... Na manhã a gente já fez e corrigiu essas duas quadras... Ah... Então tá... Então só acompanha a minha explicação... Tá bom? Certinho? Se tiver dúvida... Me pergunto... Tá? Então vamos lá... Homogênea... Composição... A água é o que? Sólido, líquido ou gasoso? Líquido... Líquido... E o açúcar? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido... Sólido... Então a resposta é... Líquido... E gas... E sólido... Perdão... Líquido... Líquido... E sólido... E a composição... Líquido e sólido... É composição? É... É... Matheus... Eu tô com uma classificação... Não... A classificação é homogênea... A composição é líquido e sólido... E por último... Eu misturei esses dois... Agora eu quero separar... Então eu vou usar... Destilação simples... Não... Põe só a destilação, tá? Põe aí só a destilação... Linha dois... Ó a areia aqui de novo, hein gente? Ó a areia aqui de novo... Água com areia... Acabei de falar... Heterogênea... A classificação... Heterogênea... Heterogênea... Composição... Líquido... E sólido... Muito bem... Líquido e sólido... Repetindo... Classificação... Heterogênea... Composição... Líquido e sólido... E aí... Para separação... Você vai escrever assim... Eu posso usar dois métodos aqui... Você vai colocar assim... Filtração... Ó... Quem tem letrão aí... Aperta aí no quadrinho, tá? Para caber... Filtração... Ou... Decantação... Nossa... Eu não pensei nessa ultração... Eu só pensei na decotação... Isso é no modo de separação da água com açúcar? Não... Água com areia... Você já fez a classificação e a composição? Guilherme Meira... Eu estou na linha dois... Água com areia... Ele não pegou... Eu vou repetir... Classificação... Heterogênea... Composição... Líquido e sólido... Separação... Filtração... Ou... Ó gente... Não é e... É ou... Decantação... Linha três... Água barrenta... Heterogênea... Muito bem... Heterogênea... O que que tem no meio do barro aí? Pode ter gravetinho... Pode ser pedrinha... Né? Folha... Folha... Então é heterogênea... Né? Composição... Eu pensei também porque a areia é tipo uma terra, né? Hã? A areia se for ver é um tipo de terra também... É bem pedra, né? Ela é rocha... Ela é composição de rocha... Vamos lá... Com classificação... Heterogênea... Composição... Líquido... E... Sólido... Muito bem... Líquido e sólido... Composição... Líquido e sólido... Método de separação... Método de separação é igual da água com areia... Então pode copiar... É igual... O que está escrito na água com areia? Filtração ou decantação... Então repete essa resposta... É a mesma... Filtração ou decantação... Filtração... Aham! Olha a linha... Quatro... Parecido com a um, né? Se tem asterisco aí na palavra cozinha... Quer dizer que é o sal suficiente que se dissolveu na água... Então só pode ser... Mistura... Homogênea... Homogênia... Filtração ou decantação... Colocura ou decantação... Formogênia... Composição... Líquido e sólido... Muito bem... Líquido e... Sólido... Qual é a classificação? Homogênea. Composição líquido e sólido. E a separação igual da água com açúcar. Qual que é? Destilação, sim. Destilação.